Depois de muita torcida, ontem a galera se reuniu, comemorou, gritou, vibrou na hora que o Brasil fez os gols e Charleston, o pombo fazendo a diferença, rapaz, vitória convincente da seleção brasileira, praticamente o Alisson, o goleiro do Brasil com um bigode novo, nem parece que era o Alisson sem barba e tal, não tocou na bola, quem é aquele mexicano que está no gol do Brasil? Nada, o Alisson mudou o visual, mas é isso aí, 2x0, dois golaços, o segundo, então, a pintura, o gol mais bonito da Copa até agora, do Richarleston, o Brasil estreando muito bem contra a Sérvia, sabe o que me agradou mais, Débora, porque na última Copa do Mundo, a Copa da Rússia que a gente estava por lá, tinha a tal da Neymar dependência, o Brasil era Neymar e o resto, nessa Copa não, nessa Copa o Neymar, claro, é um jogador importante, um craque e tal, mas o Brasil não depende do Neymar, sabe que na transmissão americana, o Marcelo Duó aqui dos Estados Unidos, estava falando muito da Casemiro dependência, os americanos aqui que acompanham, transmitem o futebol, ressaltavam que na eliminação do Brasil, na última Copa, lá na Rússia, o Brasil foi eliminado num jogo contra a Bélgica e naquele jogo o Casemiro estava suspenso, não jogou e bem foi a derrota do Brasil, então o Casemiro, que talvez não apareça tanto ali, não é aquele cara que dá o passe decisivo muitas vezes, não faz o gol como o Richarlison, como o Neymar, como o Vinícius Júnior, mas aqui nos Estados Unidos o Casemiro está sendo muito elogiado e com razão, o Casemiro está jogando muita bola, então hoje é a Casemiro dependência, é a Vinícius Júnior dependência, é a Richarlison dependência, ou seja, o Brasil tem um time inteiro de bons jogadores, jogadores que podem fazer a diferença e não só o Neymar, e convenhamos que isso dá uma certa tranquilidade.